Para Todo Planeta CSI, www.lider87fm.com.br Nós estamos vivendo a maior seca já existente no estado da Bahia nos últimos 40 anos. Aqui, Rio Cortamão, que faz o encontro com o Rio de Crisá, no município de Laje. A escassez da beleza natural já começa a ser mostrada conforme essas imagens que vocês começam a ver a partir de agora. Mesmo com as chuvas que caíram, nós observamos que continua todo esse problema aqui no município de Laje. São 3 milhões de pessoas sendo afetadas em 300 municípios aqui no estado da Bahia. 2 milhões de reais do governo federal foram disponibilizados para a construção de 77 obras, entre elas, barragens, cisternas coletivas e adutoras. Mas nenhuma dessas chegou aqui ao Vale do Jiquiriçá. Nós estamos aqui em uma área onde, antigamente, não se dava nem para atravessar. Hoje, vocês observam que nós estamos aqui em um rochedo. E se não fosse o apoio, se não fosse a ajuda dos próprios moradores aqui da região, a coisa estaria bem pior. Nós estamos ao lado aqui do nosso amigo Antônio Gomes. Hein, Antônio? Como é que fica essa situação? Rapaz, é uma situação muito difícil porque, quando eu vim logo morar aqui, aqui era muito bem diferente. Aqui até para passar de mal não passava, porque a água mesmo estava alta, impedia de alguém passar a passagem. Então, hoje, está nessa situação que faz pena, dá dó. Está entendendo? E eu mesmo, nós sempre, o morador, tem o maior cuidado com a água, porque se não ia ser muito pior. Está uma situação difícil esse rio aqui. O que é que vocês fazem para manter a limpeza aqui do rio durante o dia? Eu sempre trago tudo limpinho, tudo em ordem. Eu não quero que caia prático. Esse negócio que oferta a água, prejudica a água. Eu tento fazer de tudo para impedir que aconteça isso, está entendendo? Para ver se melhora mais um pouco o rio, mas está difícil mesmo. Uma cena como essa, dificilmente, antigamente, se botava cacau ali para fazer, na verdade, a secagem. Hoje se faz secagem de cacau aqui na pedra do rio Corta-Mão. Aqui passava água, antigamente, e hoje está secando cacau em cima das rochas. Situação bastante complicada. Complicada mesmo. E está difícil, faz pena e faz dó. Eu moro aqui há um ano e cinco meses, eu nunca vi essa situação. É um negócio difícil mesmo, está entendendo? Eu faço de tudo. Hoje mesmo eu fiz uma tapagem ali, que é para poder juntar água, represar água, alimpar mais um pouco o rio, para que possa a água não feder do jeito que está fedendo. O lima espurdece, o calor, a temperatura do sol, esquenta a água, com pouca água que tem no rio. Então, o lima espurdece, fica aquele mau cheiro que ninguém se importa. Então, nesse caso aqui, a gente observa algumas águas sendo empossadas, que é por aí que se vê o mau cheiro. Local que antigamente se via de gruta para os peixes. Com certeza, com certeza. O que era moradia para os peixes antigamente, hoje está servindo para secar cacau. Nós estamos aqui embaixo da ponte que faz a ligação entre a cidade e a zona rural. E o grande problema está logo ali. Exatamente, o sistema de captação de água da Embasa para todo o município de Laje é tirado daquele local e nenhuma manutenção ao rio de Criçá, ao rio Cortamão aqui do município de Laje, ela é dada por esta empresa do estado da Bahia. Na próxima matéria, vocês vão ouvir e vão ver como é que está também o rio de Criçá. Aguardem! A próxima matéria, vocês vão ouvir e 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 vão ouv